Então promete pra geral aí ó, 5 mil pessoas te ouvindo aí, que você vai tomar um proveito do dinheiro aí E pra deixar o pessoal ciente, que você não vai gastar com a beira, que você vai arrumar teu cantinho aí Vai comprar comida que você já passava necessidade, que eu falava no começo Então faz aí uma palavra pra geral aí, 5 mil e 300 pessoas te assistindo aí Cara, eu já queria uma cadeira game, entendeu? Era um fan meu Então? Eu já queria uma cadeira game, entendeu?